Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, beleza? Roger aqui. E galera, qual que é a expectativa de vocês aí pelo AW, o novo Code Call of Duty Advanced Warfare, galera? Estamos aí há poucos dias do lançamento. Galera, não esqueçam de seguir o Roger no Twitter, arroba rogercob2, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br canal do Roger. Ambos estarão aparecendo aí na parte superior do vídeo, galera. É mais fácil para você falar comigo e não perder nenhuma atualização do canal. Vocês acompanham aí uma gameplay aí de Destiny aí de fundo, porque a gente está sem nenhum jogo de FPS, né? Tendo em vista que eu não tenho mais o Play 3, então fiquei sem jogos de FPS, e foi o único aí que eu consegui para estar deixando aí para vocês observarem de fundo. Mas vamos ao que importa, galera. Hoje é quinta-feira que eu estou gravando esse vídeo, dia 30, né? Às 10 da noite. E estamos aí há três dias do lançamento, né? Sexta, sala do vídeo. Três dias aí para quem tem a edição aí do Day Zero, né? E amanhã, sexta-feira, eu vou estar pegando o meu jogo, né? Então, estou numa expectativa muito grande, galera. Não sei se os servidores já vão estar abertos, né? Eu não vou arriscar gravar vídeos. Posso até tentar fazer uma live pelo Twitch TV. O ano passado eu fiz de Call of Duty Ghosts aí um dia antes do lançamento. Eles derrubaram várias vezes a minha live, mas eu consegui passar um pouco aí para a galera que estava na expectativa. Vídeo é meio complicado, né? Porque se a gente tomar um strike aí no canal, eu já tomei um esse ano. Você pode tomar, acho que, dois, né? Dentro de seis meses. Se você tomar o terceiro já dá complicação, né? Ou é um ano. Eu não sei ao certo. Então, eu não vou arriscar perder meu canal, né? Que é um puta de um sacrifício aí para ganhar 5 mil inscritos e 237 vídeos com esse aqui, se eu não me engano. Então, um trabalho aí de dois anos quase, já que a gente vai... O canal vai fazer dois anos em fevereiro, então eu não vou arriscar estar perdendo. Provavelmente farei uma live no Twitch TV, galera. Não sei se amanhã, sábado ou domingo. Avisarei aí vocês nas redes sociais. A minha expectativa é muito grande, galera. Pelo pouco que eu joguei na BGS, até falei isso num vídeo anterior já. Que o jogo está muito bom, o jogo está bem rápido, né? A gente não tinha quase nada liberado lá, né? Um ou dois mapas. Não dava muito para você explorar, né? Estava muito lotado de gente para jogar. Então, eu joguei acho que umas três, quatro partidas aí de dez minutos. Então, cara, mas... Assim, a grosso modo, pequena... De primeira impressão assim, o jogo parece que vai ser muito bom. Espero que tenha uma vida muito grande esse jogo, né? Espero trazer muitos vídeos para vocês. Espero que o canal tenha um crescimento maior agora com o COD aí para a nova geração, né? Porque o Ghosts eu não joguei. Então, para mim, vai ser o primeiro Call of Duty aí jogando no PS4. Espero jogar aí com vocês, inscritos, amigos também. Já estamos numa expectativa aí, marcando jogatinas aí, marcando corujões para as madrugadas. E, cara, é o jogo assim que vai chegar assim para mim dar um ânimo de novo. Essa semana mesmo eu não liguei o PS4 nenhuma vez, só para atualizar mesmo a firmware que saiu, né? E para fazer um pequeno teste. Porque não tem jogos, galera, assim, interessantes no momento, infelizmente. Eu estou esperando aí já em Papu Seid e FIFA. Estou esperando sair o PES, né? E o Call of Duty para ver se dá um up aí no ânimo de novo. Se dá um up no canal aí que deu uma parada também, né? A gente estava num crescimento bem ascendente aí. De repente o canal deu uma caída. Mas acredito que foi o que muitos inscritos me disseram também, né? Que o canal sempre foi focado muito em FPS desde o começo. E eu acabei misturando um pouco os jogos por falta de opção. E também a pedido dos inscritos também, né? O pessoal gosta de ver um FIFA, né? De ver um jogo diferente. Tanto que os jogos que o pessoal não gostou e fala Roger, esse jogo é chato, sei o que. Eu acabo tirando, acabo não trazendo, né? Eu faço a vontade da galera. Eu só trago o que realmente o povo gosta de assistir. E é pra isso que é feito o canal, né? Pra fazer vídeos que vocês se sintam à vontade em assistir. E eu sinta-me à vontade de jogar e gravar o conteúdo pra vocês também. Por isso que muita gente pergunta Roger, por que você não tá trazendo... Nunca trouxe GTA, assim, bastantes vídeos, né? Eu trouxe bem esporádico, né? Talvez agora quando sair pra nova geração até traga mais vídeos. Mas é porque é um jogo que eu não jogo muito, gente. Então, não adianta eu trazer 10 vídeos de um jogo, assim, 10 vídeos... Vai, toda semana... Tipo, trazer 3, 4 vezes por semana um jogo que eu não tô gostando de jogar. Pode ser que agora pro PS4 até me dê um ânimo, né? Porque tem bastante amigos que vão pegar também pra nova geração. Então, pode ser que o ânimo aí revigore, né? E a gente acabe que ir jogando o GTA, trazendo conteúdo também pra vocês. Ver se vai dar certo no canal também. Mas o COD é a minha esperança, né? Depois, acho que em janeiro ou fevereiro, tem o Battlefield Hardline, que também é um que eu vou pegar. E eu tô numa expectativa muito grande também. Joguei na BGS. E é os dois jogos, assim, que vai ser mais focado o canal. E um futebolzinho aí de vez em quando, né? Pra galera que curte também. E é um jogo que não pode faltar, que o pessoal gosta bastante dos vídeos de futebol também. O PS, a expectativa é muito grande, né? Também jogando a demo. O jogo promete pra caramba. E, cara, vai ser embaçado. Esse fim de ano aí, novembro, dezembro e janeiro, né? Que geralmente a gente tá quebrado dos gastos do fim do ano. Vai sair muito jogo aí. E vai quebrar muita gente, cara. Puta, é certeza. Você acaba comprando dois, três jogos parcelados. E aí, ferra o cartão. E a mulher te dá uma surra. E aí, em janeiro, vem IPVA, PTU, IPTT, IPPNUB. Vem de tudo, cara, pra você pagar em janeiro. E, meu, vai ser embaçado. Vai ter uma gama muito grande de jogos, né? O canal vai fazer aí, acho que dois anos, dia 2 de fevereiro. Então, estamos aí com 5 mil inscritos. Eu acho pouco, né? Pra dois anos de canal, mas é o que eu disse pra vocês. Eu quero sempre ter o prazer de trazer os jogos. E ter o prazer de alguém dar um comentário. Falar alguma coisa relativa. Nem que seja pra falar algum erro que eu cometi, pra dar uma sugestão. Mas isso é muito importante pra nós criadores de conteúdo, né? Isso aí incentiva bastante o nosso trabalho. Pra vocês que assistem, parece que não é nada que é perca de tempo você comentar num vídeo. Dá um like, um favorito, né? Dá uma sugestão. Mas pra gente, cara, que faz o vídeo e gasta bastante tempo fazendo o conteúdo. É muito relevante, cara. Eu levo isso aí muito a sério. É o que eu falo pra vocês. O canal é feito. Gira em torno dos inscritos, né? E faz sucesso em torno de vocês. E é por isso que o canal está no ar e funcionando aí há dois anos. Porque vocês incentivam o meu trabalho. Galera, que o COD AW venha muito bom aí. Que a gente tenha bastante vídeos, bastante jogatina com os inscritos, amigos. Que seja bem melhor que o falecido aí Call of Duty Ghosts, né? Que foi a pior decepção que eu já tive aí no mundo do COD, né? Eu que sou codista de sangue mesmo. E, cara, eu acho que não tem como ser pior, né, galera? Pelo que eu joguei assim, pode ser também que ao decorrer a gente vai enjoando. Mas, pelo menos aí uns seis meses é certeza que o jogo vai colaborar aí para as nossas gameplays. E os nossos dias-dias de game maníacos. Galera, essa gameplay vem chegando ao fim. Agradeço muito quem vem acompanhando e incentivando aí o meu trabalho. Não esquece de deixar aquele like favorito pra ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal e vem gostando do conteúdo, se inscreva. Que mais vídeos igual esse virão, né? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Fui, galera. Um abraço. Call of Duty. Advanced Warfare. Seja bem-vindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí